Pastor, a palavra é sua. Amados, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Que a graça e a paz do nosso Deus, do soberano Deus, esteja sobre a tua vida. Estamos finalizando e iniciamos um novo ano. Grande perspectiva, grandes sonhos, grandes alentos de realizações. E eu gostaria de deixar para você, neste dia, um texto do Senhor Jesus que diz assim, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou a dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorisse. No Evangelho, Jesus fala de uma outra situação, não andeis ansiosos, insegurança, peito ardente. O que o Senhor Jesus quer é que nós descansemos nele. E ao falar da paz, o Senhor Jesus não está dizendo a ausência de problemas. É nos problemas, são os problemas do nosso dia a dia, é que nos fazem melhorar um pouco mais. Há uma música cristã que diz, cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer. Se queremos crescer, temos que ter adversidade na vida. Estava lendo agora pela manhã um pensamento de Mário Quintana, que ele diz que nós devemos viver o presente. O futuro é o futuro, nós precisamos tratar da existência do momento. E o momento agora é com Cristo. Não importa se a sua caderneta de poupança está abarrotada, se a sua conta corrente está cheia. O que importa é que você tenha Cristo no seu coração. Porque é uma palavra dele, para mim e para você, neste dia, dias que muitos estão procurando coisas estranhas. Ele diz, deixo-vos a paz. Se ele diz, deixo-vos a paz, devemos ter paz. E paz é comunhão com os outros. Paz é entender que o meu semelhante é igual a mim. Como disse o de saudosa memória Enés. Eu preciso entender o que é o meu semelhante. Ele é igual, ele é igual, independente dos meus cursos, das minhas formações, do que eu tenho, o que eu possuo. Ele é o meu semelhante. E devo olhar assim, porque Jesus Cristo falou, entre uma interrogação feita a ele, qual era o maior mandamento? Ele disse, amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma e de todo teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Portanto, ame, iniciaremos um novo ano. Ame, ame a sua casa, ame a sua família, ame o seu lar. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém.